Salve Turma do Reis, tranquilo? Aqui é o João, eu estou invadindo de novo o canal do Rafa Eu aproveitei para fazer mais um vídeo aqui, é a primeira vez que eu pego a Silverado realmente para dirigir na rua O máximo que eu fiz foi uns reelzinhos aí com o Rafa, em lugar fechado e tal Ainda não havia pego ela para cambiar, para andar, para esticar a marcha Estou até no ar ligado aqui, porque Campo Grande é quente, quem é daqui sabe, quem já passou por aqui também sabe Mas como eu quero mostrar para vocês, eu vou até baixar os vidros Curizada, essa camanete está uma delícia, tanto para cambiar, quanto para andar Ela está uma camanete firminha, o volante dela, a folga do volante dela está divina O cara, depois que eu encerrei o vídeo lá no Marcos, ele me explicou um pouquinho mais como é que funciona, algumas coisas A tendência é melhorar, conforme o projeto for evoluindo Eu realmente resolvi gravar um ponto aqui para vocês, porque eu já tive F1000 Eu tenho experiência com outras camanetes antigas também Então não é a primeira camanete antiga que eu dirijo, é a primeira Silverado que eu ando, que eu dirijo O primeiro Silverado que eu tenho o prazer de ter o contato em dirigir Mas ela está sensacional A gente está num dia gostoso para andar Você está doido, acaba com tudo para trás Ela está uma camanete muito forte, o Rafa falou que ainda vai dar uma apimentadinha a mais nela Ela está uma camanete muito firminha No vídeo de manutenção dela eu expliquei um pouco do que foi feito Do que o Rafa solicitou que fosse revisado, que fosse revisto Para poder ficar cada vez mais zera Então a camanete está filé, cara Sinceramente, assim, na minha opinião eu sou um tanto quanto crítico, tá O Rafa ainda tem algumas coisas para fazer no projeto Então em relação a essas coisas que ainda tem no projeto eu não vou nem criticar Mas de resto, ela está muito boa, cara Ela está... O interior dela está cada vez mais caprichadinho Você vê o painel, foi todo reformado Os parafusinhos na cor do painel para fazer um acabamento bacana A moldura com aquela texturização do original A saída de ar-condicionado também, tudo certinho Ele montou recentemente, a última vez que eu havia andado com ele Ela ainda não estava Ele vai montar um som, não sei quando Talvez semana que vem Ele vai deixar para montar um som nela O interior dela está muito gostoso Esses bancos de superar, é muito bom É igual o banco definido, esses camanetes antigos em geral É muito gostoso, né Opa, olha eu acabasseando, errando marcha Não me julguem, tá Eu estou fazendo mais de uma coisa É dirigir e gravar Eu ainda brinquei com o Rafa Eu falei, Rafa, vou gravar o vídeo aqui, mas não sei se vai sair bom Porque é muita coisa ao mesmo tempo para mim Aí acaba confundindo a cabeça O painelzinho dela apitou algumas coisas aqui em relação ao velocímetro ter parado E a pressão de óleo também não está funcionando muito certo Tem hora que ela está marcando certinho E tem hora que ela para de marcar Vocês devem ter reparado isso no vídeo Mas são detalhes elétricos, né Que a gente vai resolvendo com o tempo A gente vai dando um jeito Vai tentar descobrir o que aconteceu para poder Contornar Eu falo muito a gente no vídeo Mas no caso é o Rafa, né Eu falo a gente como um todo, né Porque igual ele gosta de falar Esse projeto são para os inscritos E eu sou fã do Rafa Então eu também sou um inscrito dele Vamos ver se agora eu consigo pegar melhor Vai, ela acaba com tudo, cara Coisa gostosa O cara que ganhar essa caminhonete Ele vai estar feito Eu e o Rafa vira e mexe Ele me manda mensagem A gente mora um perto do outro Aí ele fala Ah, vamos dar uma volta, né Aí ele passa para me pegar Não tem um lugar que a gente não passa Que sempre vai ter um Chega o pessoal na rua A gente vai encostar perguntando Quanto que eu quero na caminhonete Porque Dá esse superado com um caster Ainda mais essa cor Que é uma cor Tanto quanto é difícil de se manter, né O vinho, né Não é uma cor simples Eu tenho um carro também de cor escura É uma cor chata Qualquer coisa que você faz Qualquer ação Um lugarzinho que pega Qualquer coisinha Você já vê que risco Já vê que coisa E ela está muito conservada Tanto pela cor Quanto pelo ano O Rafa comprou de um cara Que gostava muito da caminhonete Calma aí Gostava muito da caminhonete E ele também Por sua vez É um amante de Silverado, né Ele antes Quando ele tinha a D20 Ele falava João, mas eu não vejo a hora De vir meu 6 cilindro Que o 6 cilindro é esse Que o 6 cilindro é aquilo Se ele pudesse Ele ia ter posto um 6 cilindro Naquela D20 De verdade mesmo Eu não duvido que algum dia Ele lance um projetinho desse Comenta aí embaixo Se vocês queriam ver Uma D20 6 cilindros Já deve ter gravado Várias pro canal Mas uma pro canal Uma pra ele fazer De projetinho mesmo Assim pra Ele montar Do jeitinho que ele quer Com a Com a potência Que ele acha Que ela deve ter Com os acabamentos Que ele acha Que ele deve ter, né Porque cada um tem uma ideia De um projeto Ainda mais um projeto antigo Dessas caminhonetes Que tem Diversos acessórios Tipos de farol E tudo mais Então cada uma Fica única, né Camiozinho dela também Meu pai amado Ó, isso aqui É uma surpresinha pra vocês Não sei se ele já falou O que que é Se ele ainda não falou Mas já já Vai ser lançado Campo grande véi E seu trânsito Tudo torto, né Putz, ali na frente Tinha uma FMil Que eu queria muito Mostrar pra vocês Mas Se o sinalheiro fechou Não vai dar tempo De alcançá-la O Rafa Tá fazendo uma campanha Muito bacana Porque esse projeto Ele tá montando Junto com os inscritos Então você Que ainda não segue O Race67 Segue lá no Instagram Porque direto Ele pergunta A respeito Do que vocês Acham que ele deveria fazer Se deveria O acabamento tal Por exemplo Esse painel Se eu não me Me recordo errado O painel Ele deixou pra vocês Escolherem Se ia ser mais escuro Se ia manter o original Se ia ser um mais claro Então vários detalhes Da caminhonete Que a gente tá decidindo Junto a ele É vocês Ele filtra Ele vê o que vai ficar bacana E ele passa pra vocês decidirem Então você que ainda não segue O Race67 no Instagram Segue lá Porque direto Tá tendo atualizações lá E tem algumas coisinhas Do projeto Que ele primeiro Lança lá E depois lança no canal Eu vou contar aqui pra vocês Então se você Segue ele lá Algumas coisas Você vai ficar sabendo Antecipar Ainda mais você Que é ansioso E quer saber O que vai vir O que deixou de vir O som Por exemplo Ele já mostrou lá Algumas lanternas Que ele vai colocar nela Ele já mostrou lá Então você Que ainda não tá sabendo Essas coisas Segue ele lá Que você vai começar A ficar cada vez mais Por dentro Do projetinho Do Race67 Cara Essa caminhonete Tá uma teteia Eu vou botar Meu celular pra carregar Aqui porque Ele já tá dando Sinal de morte Essa saidinha gostosa A gente acabou De revisar Os pivôs dela Revisou Todo o sistema De freio dela Trocou bastante coisa Tem um vidinho Bem detalhado Em relação a tudo Que foi trocado Tudo que foi modificado Nela lá Na verdade Não teve modificações Foram mais reparos Algumas coisinhas Preventivas Que cara Ele tava me explicando E é muito importante A gente fazer As manutenções Corriqueiras do veículo Porque sai muito mais barato Do que você Depois ter que arrumar Algo quebrado Então Quem ainda não viu Volta Tem dois videozinhos Lá Onde eu acabei de sair Tá Um falando sobre pivô Quanto custa O porquê que acontece Mostrando Como tava O estado dos pivôs dela E era importante Que eu trocado Foi uma manutenção Muito acerteira Que o Rafa já fez Na verdade Desde que ele pegou Ele já tá tentando fazer Como são várias coisas Que ele tá fazendo Ela tá ficando Bastante tempo Nos lugares Pra poder ficar O quanto antes Zerada Aí ó A ponteira de pressão Dela voltou Então vocês veem Que há algum Probleminha elétrico Ali Mas isso aí Já já a gente resolve Também E vida que segue Aí ó Pegando o trânsitozinho Essa avenida aqui Ela é bem chatinha Aqui em Campo Grande É uma avenida Cheia de irregularidade Cheia de buraco E coisa E trânsito Você vê que a camonete Não bate Você só ouve o escapamento Dela O motor trabalhando Então tá bem tranquilo Também Pra você poder Dirigir ela No dia a dia Aí ó Às vezes pulo o vídeo Não dá pra ter tanta noção Cara Mas É cheio de irregularidade Isso aqui É remene Não existe mais O asfalto aqui Já foi faz tempo Ó O buraco Não tinha nem como desviar Porque senão Bato no outro Você não ouve bater nada A suspensão dela Tá Tá uma teteia Não tem Não tem puxamento estralando Não tem porte estralando Não tem nada batendo O acabamento interno dela Tudo firminho Você não Não tem nada A camonete O Rafa tá de parabéns Eu tô fazendo esse vídeo mais Porque meu primeiro rolê com ela Ele sempre Na D20 Ele também fez um vídeo Do meu primeiro rolê com ela Então Como esse foi E ele não tava junto Eu resolvi fazer Tá Queria dar os parabéns Pro Rafa O antigo proprietário Por ter cuidado muito bem dela Também Tem muita coisa aqui Que se não fosse zelo Do anterior Não estaria assim Hoje Daria muito mais trabalho Pra estar Mas o Rafa Comenta aqui embaixo Algumas ideias Que vocês queriam Passar pro Rafa Ele vai ler os comentários E o que for bem pertinente Ele vai acabar levando em consideração Abraço galera Fica com Deus